E hoje, quarta-feira de cinzas, foram realizadas várias celebrações na Catedral Metropolitana de Aracaju. A campanha da fraternidade também foi lançada hoje, celebrando este ano os seus 60 anos de existência. Esta é a primeira celebração da quarta-feira de cinzas na Catedral Metropolitana da capital após a reforma. Igreja lotada de fiéis que acompanharam a celebração presidida pelo administrador apostólico da Arte Diocese de Aracaju Dom Vítor Aguinaldo. As cinzas que serão depositadas logo mais em nossas cabeças simbolizam o que somos, o nosso arrependimento e o que nós devemos ser. A cinza é símbolo bíblico para os católicos. É a oportunidade de recordar sobre a importância de renunciar ao pecado e buscar uma vida nova. Sobre a testa dos fiéis, ela representa o início do período quaresmal para a igreja. A quaresma é o período que antecede a Páscoa. São 40 dias em que a igreja católica propõe a prática do jejum, da caridade e da oração. Hoje também é lançada em todo o país a campanha da fraternidade. Tempo de graça, um tempo em que Deus realmente se coloca totalmente à nossa disposição para nos acolher, para nos perdoar. A quaresma é sempre tempo de convite à conversão, tempo de penitência também, claro, tempo de doação e tempo de oração. Tem gente que saiu de longe só para acompanhar a celebração na catedral no centro de Aracaju. A exemplo de Josineide, que veio do Porto Dantas para participar da missa logo cedo. É tempo da gente renovar, o carnaval já passou e a quarta-feira de cinza é um tempo que a gente tem que deixar o carnaval para lá e fazer parte da quaresma, que é muito importante para toda a família. Caique é pai da pequena Laura de apenas oito meses e fez questão de trazê-la já para iniciar na fé católica. Eu trouxe minha filha, porque essa tradição a gente tem que dar a nossa família, meus avós, a minha mãe, e eu quero passar para ela também as coisas da igreja católica, entendeu? Neste dia, para os católicos, o rito é ainda mais importante no processo de conversão. É a preparação para a morte e ressurreição de Cristo, mas que só se torna prática efetiva quando os religiosos voltam a olhar para o próximo. É um tempo forte, ao qual a igreja nos convida a buscar a conversão através do jejum e da abstinência, né? E na prática da caridade, né? Nós somos chamados a entrar em clima de oração nesse tempo da quaresma, a orar mais ao pai, a buscar ele de todo o coração, né? Eis o tempo favorável, eis o tempo de salvação. Esse é o sentido da quaresma, jejum, oração e caridade. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.